Olá bem-vindos Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo Desta vez estou para mostrar aqui um brinquedo Como é a altura de brinquedos no Natal Alguém pediu que eu fazer mais reviews de brinquedos Prontos tenho aqui este que é o Homem-Aranha, uma moto Vou fazer agora aqui o unboxing Isto vem tudo em peças Vem tudo às peças Vem a figura Vou tentar tirar aqui a figura Vem aqui a figura Aqui está a caixa Spider-Man Com moto Com a moto Spider-Cycle Isto é baseado na animação Ultimate Spider-Man Sinister 6 Isto é uma figura da Asbel A Titan Heroes Series Então Tenho aqui a figura Tenho aqui as peças da moto E eu vou montar já a moto E volto já num segundo Com isto já montado, ok? Ora aqui estou eu de volta já com a moto montada Com o Homem-Aranha em cima Este é a escala 1-6 Com isto Uma outra futurista Aqui o Homem-Aranha A edição regular, aqui as cores tradicionais do Homem-Aranha, da Titan Hero Series, tudo fabricado pela ásbora, a cabeça mexe, a articulação dos braços e das pernas, é só traz-o para a frente, mas está aqui uma figura espetacular, aqui uma moto também espetacular, na escala 1,6º, as rodas da moto circulam bem, isto são meia dúzia de peças que se juntam umas às outras, e surge esta moto futurista, espetacular, na escala 1,6º. Digam aí o que é que acharam, claro que isto não é nada daquelas figuras realistas que parecem caras, isto é mais para toda a gente que não queira gastar muito dinheiro e queira ter brinquedos, aqui está. Eu gostei muito desta moto, acho a moto espetacular, sim, tão futurista. Gosto muito destas motos futuristas, é toda em plástico, pronto, já se sabia que era assim, e o Homem-Aranha também em plástico, mas achei espetacular mesmo. Então digam aí o que é que acharam, se querem que eu continue aqui a mostrar estas figuras. Eu gostei, gostei principalmente da moto, o Homem-Aranha já tinha esta figura, pronto, se há mais uma. O Homem-Aranha, como já viram, pode-se colocar em cima da moto, mas a moto, pronto, destaca-se mesmo, moto futurista. Então comentem aí, digam o que é que acharam. Como já disse, isto é daquela série Titan Heroes Series, as figuras Titan, que são aquelas mais baratas da Asbro, mas é a escala 1 sexto, isto é um tamanho grande, pronto, para quem se queixa dos tamanhos pequenos, porque as figuras são muito pequenas, pronto, este já é um tamanho bom, é o tamanho mais popular, é o tamanho na escala 1 sexto. O boneco tem cerca de 30 cm, acho que a moto não medir, mas deve ter uns 35 cm de comprimento, mais ou menos. mais. Ok? Então deixem um likezinho, se gostaram e até a próxima. Então, zoom LED... ... ... ... Obrigado.